Mais um caso de moradores reclamando de falta d'água. Dessa vez no conjunto José Apris de Vilela, aqui em Maceió. Praticamente todos os dias a gente conta histórias aqui de pessoas que se desdobram para viver sem o fornecimento regular de água. O governo do estado anunciou hoje que a casal conseguiu equilibrar as contas. Será que agora o abastecimento nos 77 municípios onde a companhia opera vai melhorar? A gente fica sabendo na nossa entrevista de estúdio. Veja outros destaques dessa edição. Comerciantes de Rio Largo estão preocupados com o aumento no número de assaltos a lojas. Para piorar, a cidade estava sem delegado. Três ônibus pegam fogo em terreno baldio na parte alta de Maceió. Os veículos estavam em manutenção no momento do incêndio. E o prazo para que artesãos da Praça Lions saiam do local está acabando e eles continuam sem destino. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, boa tarde. O Jornal do Dia, desta terça-feira, começa mostrando a preocupação dos moradores de Rio Largo com o aumento da violência. Vários comerciantes foram assaltados recentemente e, para completar, para complicar, não havia delegado para investigar os crimes. Quem mora em Rio Largo, região metropolitana de Maceió, está assustado com a onda de assaltos. Não pode sair com nada. Arrastão é todo dia, toda hora. Os comerciantes também estão assustados. Nesta loja de roupas que fica no centro, dois homens armados levaram mercadorias, dinheiro do caixa e pertence dos funcionários. Um prejuízo de 15 mil reais. Eu fico indignada. É que eles saíram tranquilos, parecia que estavam numa passarela. Tranquilo e ninguém faz nada, gente. A cidade de Rio Largo está abandonada. Neste outro estabelecimento, o ladrão entrou pelo teto e roubou os celulares e notebooks dos clientes. Subiram pelo posto da igreja aqui, destelharam e arrombaram aqui em cima. Em menos de uma semana, quatro lojas foram assaltadas por homens armados, inclusive esta, que comercializa perfumes. Nossa equipe permaneceu no centro da cidade durante uma hora e não flagramos nenhuma viatura fazendo rondas. De acordo com um policial que não quis gravar a entrevista, garantiu que a procura para confeccionar o boletim de ocorrência sobre assaltos e arrombamentos é altíssima. E outro dado preocupante é sobre o número de homicídios. Só no mês de janeiro, cinco pessoas foram mortas em Rio Largo e três sofreram tentativas de homicídio. Todos os crimes cometidos no município deveriam estar sendo investigados pela delegacia do 12º Distrito Policial. Porém, os trabalhos estão acumulados há quase três meses. Acreditem, por falta de delegado. A região mais problemática para a polícia fica nos conjuntos Teotônio Vilela, Barnabé, Jarbas Oiticica e Antônio Lins. Estivemos na sede do 8º Batalhão que faz o policiamento de Rio Largo. Ninguém quis gravar entrevistas sobre a violência. Porém, se as viaturas falassem, elas denunciariam que estão quebradas no pátio do batalhão. O delegado Manuel Vanderlei, que estava em Satuba, foi designado hoje para a cidade de Rio Largo. Já sobre as rondas no centro da cidade, a polícia informou que a área é muito grande, mas que há sim viaturas circulando pelo município. Três ônibus pegaram fogo em um ferro velho no bairro dos Santos Dumont, em Maceió, hoje pela manhã. O incêndio aconteceu durante os trabalhos de manutenção nos veículos. Dá só uma olhada em como ficaram os ônibus totalmente destruídos. Três viaturas do corpo de bombeiros foram encaminhadas para a ocorrência e conseguiram controlar as chamas. Nenhum dos funcionários ficou ferido. De acordo com um dos bombeiros que trabalhou aí nessa ocorrência, 8.500 litros de água foram utilizados para poder apagar esse fogo aí. Carnaval 2017, passadas as prévias, é hora de pensar na festa propriamente dita. Há quem prefira aproveitar a folga para poder descansar, não é? Mas folião que é folião não fica parado e já inclusive programou a viagem para os principais polos de animação. Maceió é a cidade das prévias e isso não se discute. Já no Carnaval, o paraíso das águas é para... Ficar um dia para ficar de boa, para descansar. Praia, descanso. Cineminha. Também. Com a Aline, nada desse papo de ficar de boa na lagoa. Carnaval é para botar o pé na estrada. E a pedida do ano é Olinda, de novo. Quinto ano seguido, estou vendo você já aqui nessa expectativa aqui, né? Arrumando tua mala. O que que tanto tem Olinda? Gente bonita, festa em todo lugar, alegria, gasto pouco, muito mais barato que em outras cidades que são conhecidas como Salvador e Rio de Janeiro e muitos amigos. Aí haja ansiedade, figurino para chegar chegando e muito planejamento, para o bolso não ficar mal depois da quarta de cinzas. Eu e a minha turma juntamos em cinco, tem outras turmas em outros locais, mas juntamos em cinco, alugamos um flat com dois quartos e compramos camarotes independentes, assim, quem gosta de uma música comprou, quem não gosta vai para a rua mesmo. Vão ter dias que estaremos na ladeira, outros nós estaremos no antigo à noite, mas todo dia tem um camarotezinho para ir também. Inácio também curte Olinda pra caramba, mas há dez anos teve uma ideia. Juntou curtição e trabalho organizando excursão para a terra do frevo. Aí era pessoal da faculdade, aí vamos pra juntar, vamos lá, não tô aqui nem com visão de lucro, era aquela divisão certinha, bem apertadinha, no início a gente começou a bem apertar, ficou até o primeiro, se não me engano, foi num salão de beleza, todo mundo bem apertadinho, enfim, mas depois foi com uma organização. O preço médio de uma excursão de carnaval é 600 reais para os quatro dias. No pacote, além do transporte, tem open bar no busão, hospedagem e café da manhã. As agências também apostam no carnaval para manter as vendas aquecidas. O bacana é que nelas o cliente pode personalizar a viagem e escolher o destino, tanto para correr para a folia quanto para fugir dela. Eles procuram os resortes porque através dos resortes eles têm a opção de descanso e ao mesmo tempo nos hotéis eles têm entretenimento, têm atividades, então dá para juntar as duas coisas, quem quer curtir, aproveita, e quem quer descansar, descansa. Você vai ver ainda hoje desperdício de água em um conjunto, falta de água em outro na parte alta de Maceió. E já a seguir, artesãos da Praça Lions só podem ficar no local até março. É logo depois do intervalo, até já.